Música Música O transporte ferroviário chegou ao Brasil através de Dom Pedro II, príncipe regente que deu concessão a Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, natural de Arroio Grande, Rio Grande do Sul. No dia 30 de abril de 1854, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o primeiro trem percorreu uma distância de 14 quilômetros, ligando a Baía de Guanabara à raiz da serra. Esta primeira estrada de ferro brasileira recebeu o nome de Dom Pedro II, mais tarde tornou-se a central do Brasil. Os trens chegaram ao Rio Grande do Sul em 14 de abril de 1874, na linha que ligava Porto Alegre a Novo Hamburgo. A história da Estação Férrea de Cachoeira do Sul tem início em outubro de 1885, quando foi inaugurada a Estação Férrea da localidade de Ferreira. Histórias trazem a memória de pessoas que conheceram ou trabalharam aqui um certo saudosismo. O local pulsava a energia das pessoas que passavam ou comercializavam seus produtos aqui na estação, levando ou trazendo o que era o principal produto de cachoeira do Sul à época, o arroz, que contribuiu e muito para o crescimento econômico do município e que levou a cidade ao título de capital nacional do arroz. A cidade, que hoje caminha sobre rodas no asfalto, já utilizou e muito os trilhos dos trens, por onde deslizava a riqueza do município. Então eu tenho muitas saudades, muitas saudades, saudades do pai e da minha mãe. Boas lembranças? Muitas. E do meu tio, Alberto Bota e a Tia Gigi, que foram, que ele foi a gente. Quando nós fomos para lá, ele era o agente e muito nos ajudou. Aquela estação é linda e eu gostava lá do ambiente, do pessoal, era amigo, sincero e tudo. Tudo diferente agora, mas eu tenho saudades. A Estação Ferreira representou, com certeza, um momento de desenvolvimento para esse espaço aqui, para essa localidade, não é o Paço da Areia, porque trouxe movimento de pessoas, trouxe a vida que a ferrovia trazia, a movimentação de pessoas na estação, a oportunidade de crescimento econômico dessa comunidade que aqui vivia, porque com o trânsito dos trens, o trânsito das pessoas, logicamente essas pessoas paravam aqui ou apanhavam o trem aqui, precisavam consumir, não é? E também a facilidade que a presença do trem oferecia para o escoamento da produção dessas pequenas comunidades e agrícolas que existiam por aqui. Houve uma época também de incremento da própria indústria, porque tivemos algumas indústrias instaladas aqui nas imediações. Tem a história de uma fábrica de louças, que ficava aqui, de engenhos de arroz, de olarias, quer dizer, o espaço ganhou com a presença da estação e com a movimentação dos trens. Isso começou a acontecer a partir de outubro de 1885. Esse vagão que se encontra aqui no Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul guarda muitas memórias, lembranças daquelas pessoas que conheceram, trabalharam e até passearam nesses vagões que durante muitos anos foi parte da história de Cachoeira do Sul, já que representava não apenas o transporte de passageiros, mas também o transporte de cargas, principalmente quando se fala no arroz. No início do século XX, o arroz era uma das culturas mais desenvolvidas em Cachoeira do Sul e foi responsável pela pujança, por grande parte do crescimento econômico da cidade. Não se tem como falar em ferrovias e não contar história de pessoas que participaram desse processo. Esse é o caso de Sérgio Zanotto, de 84 anos, 30 deles dedicados ao trabalho na estação ferroviária de Cachoeira do Sul. Mas uma coisa é certa, a saudade bate forte e seus olhos brilham quando olham o vagão recém-restaurado. O que vem na mente do senhor quando o senhor olha isso aqui hoje? Eu sinto saudades, porque em menos de um ano já estava viajando. O senhor me contava que o seu pai trabalhava já na ferrovia? Na ferrovia. O que ele fazia? Era agente de estação, mesmo telegrafista. E eu continuei no lugar dele. O senhor me contava que já desde gurizinho já estava ali com o pai? É, sempre atento ao serviço dele, para aprender direitinho. E por 30 anos o senhor trabalhou ali como telegrafista? É, trabalhei 30 anos. Começou aqui na... Comecei no 109 ali, aquela paradinha ali. Trabalhei dois anos ali. Aí o chefe da estação da Cachoeira achou vantagem de me trazer para cá. Abriu uma vaga, né? Aí eu vim e me aposentei. 33 anos. O que o senhor fazia lá? É telegrafista. Atendia, fazia todo o movimento, né? Eu trabalhava de acordo que a lei na rede ferrovia era 14 horas, né? Mas para a gente poder sair, entre os colegas, a gente era 24 por 24. A gente podia sair, passear, via Cachoeira. Então toda a rede ferrovia, tudo era 24 por 24. O movimento ali é grande. Aqui o resto levava arroz dia e noite para ir para São Paulo. Aqui o recinto da estação velha aqui era pequeno. Então era tudo carregado na estação de Ferreira, né? Tudo para São Paulo. A Cachoeira do Sul é conhecida nacionalmente como a capital nacional do arroz. Do arroz. Naquela época eram duas as maneiras mais fáceis que o arroz podia escoar. Era através do rio e através da rede ferrovia. É, é. Então vinha lá de São Lourenço muito arroz também, né? Tinha dois engenhos na enferreira, né? Mas a estação tinha um movimento extraordinário, né? Lá era o ponto turístico lá, nos dias de passageiros, né? Todo mundo ia para a estação. Então eu gostava de lá e lamento aquilo de lá. Está uma tapera, né? Mas eu condeno o prefeito Cachoeira, as autoridades da rede ferrovia, de destruir aquela estação lá. Dona Sueli Tati, 84 anos e uma lucidez incrível. Muitas são as recordações do tempo em que morou próxima da estação. O pai era ferroviário, portanto conhecia como ninguém todos os detalhes do lugar, que como disse seu João Marques, era ponto turístico na localidade. Movimento dia e noite na estação, porque tinha os engenhos, tinha o engenho grande do Geni Trindade, tinha o outro do Borjoca, muitos trabalhadores do Geni Trindade. Era uma vila, ele fez as casinhas para os trabalhadores, tudo igual. Então era movimento. O senhor sabe que era tanto movimento, que tinha dois soldados moravam lá, brigadiano. Porque era muito movimento, muitos trabalhadores naqueles engenhos, né? E tinha o engenho de São Lourenço, que trazia o arroz para a estação. Nessa época nós morávamos no quadro da estação. E aí vinha, ficava na linha detrás da estação, ficavam os carros, até a chave. E ali vinham os arroz do Geni Trindade, do São Lourenço, do Alvino Dico. Aí vinha de caminhão e descarregavam a noite inteirinhas carregando o arroz. Enchiam aqueles carros, a máquina puxava e vinha mais carro. A gente não dormia. Dona Sueli representou as mulheres da localidade de Ferreira, quando o ex-presidente da República, João Goulart, esteve em Cachoeira do Sul. Era um comício para o Brizola. Ele era candidato para governador do estado. Mas como ele não pôde ir, foi o João Goulart. Então, eu tive que me convidar lá, o pessoal lá da Ferreira. E naquela época a Ferreira fervia, né? Era muito movimentada. E aí foram na estação, falar com o meu pai para mim ir lá representar as mulheres da Ferreira. E eu fui. Fiquei todo o tempo no palanque com ele. Da estação também saiu o casamento do seu João Marques e da Nara, que já estão casados há mais de 60 anos. O senhor está casado há quanto tempo? Eu estou casado de 64 para cá. E onde o senhor conheceu a sua esposa? É a de Restinga Seca, né? Mas eu conheci na Ferreira, que o irmão dela era o meu chefe, o agente, né? E ela foi para lá e ela se engraçou em mim lá, via correndo atrás de mim. Mas ele é inteligente. Ele já foi casado justamente com a minha filha, né? Está certo? Sim, né? Não é estratégico. Não é estratégico, claro. Ele lembra ainda de um acidente terrível, que aconteceu com dois trens na linha férrea de Cachoeira do Sul. Um acidente que aconteceu lá, que daqui de Cachoeira, se ouvia a fumaça lá. Dois trens se pecharam lá. Se pecharam lá. Um ia entrando no desvio lá e até eu estava em casa, não estava de serviço. E o meu pai, Guadachá, também estava de folga, né? E o meu pai previu, descendo o trem, era uma rampa, o trem não conseguia frear, né? E o outro ia entrando de Cachoeira daqui para lá. E o pai falou, vai dar um acidente. Aí pegou o trem no meio, era gado, cevada, matou gado, incendiou os vagões, tudo, tudo. Tanque de gasolina. Então era o pessoal correndo pelo cerro lá, mulher com criança, tudo apavorado. Aquele incêndio. Enquanto tinha vapor na máquina, máquina petroleira, ela estava apitando. Não parava nunca de apitar. A coisa foi triste aquele acidente ali. E a sorte é que não houve morte nenhuma. Que os maquinistas, os chefes de trem viram que ia do acidente. Tinha muita pilha de lenha em metro para carregar para Santa Maria. O trem disparando e se atirando por cima. Se machucaram, quebraram costela, mas se salvaram, não morreram. Ficaríamos por muito tempo ouvindo histórias e relatos de quem participou da história da ferrovia em Cachoeira do Sul. Lembranças de um passado que ainda vive dentro deles. Além das lembranças, uma coisa é unânime. Lembram o estado de degradação da estação. E lamentam por isso. Causa tristeza. Aquilo ali não podia ter desmanchado aquela estação. De maneira nenhuma. Queria que o senhor visse a estação de Alegrete toda reformada. Garibaldi está a coisa mais linda. Tem um trem de excursão lá todos os dias. E mais outras estações. A ferreira deixaram cair também. Cachoeira do Sul é tida como até hoje. Embora talvez com o tempo se desenvolveu a cultura da soja, mas ficou como capital nacional do arroz. Isso aqui foi muito importante para impulsionar toda essa pujança que o arroz deu à região aqui. Com certeza, com certeza. Porque havia, não é, estabelecimentos agrícolas nas redondezas que usavam a estação Ferreira para o escoamento da produção. Inclusive existem fotografias no museu municipal que mostram o escoamento das famosas trilhadeiras produzidas em Cachoeira aqui na estação de Ferreira. Quer dizer, era um espaço de movimentação, de recebimento e de envio de mercadorias. Isso, claro, que oxigenava a economia, oxigenava a vida desse espaço. Então, a perda da estação, a perda que houve da eliminação do transporte ferroviário no Brasil, pelo menos de passageiros, causou enorme desgaste para a região, com certeza. O enfraquecimento da economia e, não é, nos legou esse, infelizmente, essa herança que temos aqui da estação degradada. Mas que será, com certeza, recuperada, porque nós precisamos recuperar essa história. Nós precisamos olhar para isso aqui como um marco, como uma testemunha de um momento pujante que nós tivemos na nossa história. E vamos atrás dele de novo, vamos atrás dessa pujança. Obrigado. Obrigado.